Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli do Live Artesanato e a sugestão de hoje é uma peça muito simples, mas muito, muito charmosa que é esse porta maquiagens aqui, ó, que é lá da Cacos, dos meus parceiros de sempre. Ela é uma peça muito versátil, ó, você pode tirar, né, os potinhos, pode deixar na bandejinha pode tirar essas divisões aqui pra deixar paletas de maquiagem, corretivo, base e aqui separar os pincéis, aqui colocar batons, lápis, rímel, enfim. É muita coisa aí de maquiagem que nós mulheres temos bastante, né? Por causa desse vídeo de passo a passo, o João lá da Cacos, ele tá fornecendo 7% de desconto pra você que ia adquirir essa peça aqui, colocando lá no cupom de desconto da Cacos maquiagemLívia, esse é o código, tá? MaquiagemLívia. E você comprando essa caixa, você tem 7% de desconto e aí se você quiser aproveitar e comprar outros produtos que ele tem lá na loja, esses outros produtos, ele também vai ter o mesmo desconto dentro do seu carrinho de compra, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. Esse aplique aqui, ó, que eu coloquei, que é uma outra versão que algumas pessoas já viram essa peça que eu postei por aí e ela não tinha isso aqui, tá? Era uma outra plaquinha, mas esse chipboard aqui, ele é bem bacana, ele é bem lindo, é lá, ó, dá loucas por caixas, ele vem assim, ó, vem 4 aqui na tagzinha, né, aqui, mas também tem ele no MDF, ó, e aqui ele é menorzinho, vocês também podem usar. Como eu queria um maior, né, por causa do tamanho da minha caixa e o que eu tinha era esse daqui de chipboard, eu acabei colocando ele. Mas enfim, qualquer um dos dois, pra qualquer tamanho de peça, né, gente, fica super bonito e super bacana, também vou deixar aqui embaixo pra vocês o site da loucas por caixas pra vocês entrarem lá e ver o tanto de coisa linda e maravilhosa que a Marina fez aí pra gente deixar as nossas caixas ainda mais bonitas, tá bom? Então vamos aprender o passo a passo, que eu já falei que é bem simples e vocês vão ver que realmente é simples, então é só continuar assistindo. Bom, pessoal, então aqui, ó, a minha caixa, ela vem assim, ó, encaixadinha uma dentro da outra. É uma peça da Cacos, tá? Eu vou deixar o site aqui embaixo pra quem quiser adquirir essa caixa aqui de maquiagem. É, ela vem com as pecinhas, ó, todas aqui dentro, que eu já vou montar pra vocês, tá? Porque eu pintei e quero envernizar primeiro. É, então eu pintei todas as divisórias de dentro e a bandejinha aqui do lado de fora com a tinta rosa ciclame, tá? Que eu pintei aqui com a tinta acrílica, divisórias e bandeja. E os potinhos, ó, aqui, os três, eu pintei todos com a tinta PVA branca, que é esse branco aqui que eu falei pra vocês da Acrilex, que é o branco mais branco que eu já vi. É uma delícia pintar esse branco aqui, duas de mãos, ele já fica assim, bem branquinho, tá? E eu vou usar, ó, esse guardanapo aqui, que é o guardanapo da Artes da Isa. É um guardanapo lindo, ó, maravilhoso. Eu tava louca pra fazer alguma coisa com ele quando chegou. E essa caixa aqui de maquiagem da Cacos veio a calhar porque ela ficou assim, bem bacana, tá? Então, todos os passos aqui eu já falei, já pintei as divisórias, agora eu vou dar início à decopagem nos potinhos, tá? Vou usar aqui a minha multicolagem. Então, ó, eu vou abrir... opa, tá voando. Vou abrir aqui, ó, vou tirar as camadas do meu guardanapo. Pra ficar mais fácil, ó, molho meu dedo lá na cola, esfrega um pouquinho, ó, aperto, ele sai uma camada, aperto de novo, sai as duas camadas. Assim é muito mais fácil e a gente tem a certeza, realmente, que as camadas saíram do guardanapo. Bom, então aqui, ó, vejo a minha pecinha, se ela tá do lado certo, né? Vou pegar aqui com um pincelzinho a minha multicolagem. Vou espalhar, ó, em toda a minha peça. Venho com um rolinho, ó, passando aqui pra nivelar essa cola. Pego lá o meu guardanapo, ó, eu vou colocar ele bem aqui no cantinho, porque eu já medi pra dar a volta aqui certinho. Ele precisa estar no cantinho, ó. Venho com um saquinho plástico, coloco o saquinho plástico por cima, do meio pra fora, alisando, pra que a decopagem fique perfeita e livre de bolhas. Ó, levanto o saquinho e ela fica coladinha, sem ruguinha nenhuma, tá? Vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa em todos os lados. Ó, prontinho aqui, eu já colei, ó, ficou faltando só um lado, ó, tá vendo como deu certinho? Aí pra tirar aqui essa rebarba, vou vir aqui com a minha lixa de pé que eu uso, mas pode ser uma lixa de unha ou pode ser a de papel também, ó, em folha, que a gente tira assim. Mas aqui pra mim, ó, essa é bem mais fácil. Ó, tirei e vou colar o que faltou ali do outro lado e vou colar também os outros potinhos. Ó, prontinho aqui, então eu já tirei tudo na lixa. Aí pra dar uma selada aqui no meu guardanapo e pro verniz poder grudar na hora que eu for envernizar a minha peça, ó, eu passo a cola aqui por cima do guardanapo, passo o rolinho pra tirar o excesso e o meu guardanapo já está pronto pra receber o verniz, tá? Aqui vocês podem envernizar com qualquer verniz que vocês tiverem aí. Eu gosto e uso muito verniz em spray fosco e é ele que eu vou passar, tá? Só quero fazer uma observação aqui nessa cola, é que essa cola aqui, essa multicolagem, ela é completamente diferente das outras colas quando a gente passa cola por cima do guardanapo, tá? Muita gente não gosta de passar cola por cima do guardanapo porque a cola às vezes ela fica pegando, né? Fica pegajosa. Essa cola aqui, a multicolagem, ela não fica desse jeito, tá? Que no entanto, quando eu fiz os meus potinhos, né? O primeiro, que esse daqui já é o segundo que eu faço, eu deixei eles todos, passei a cola, né? E fui dormir. Só que aí eu montei eles aqui dentro da caixinha. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei aqui no ateliê, que eu falei Nossa, os potinhos ficaram grudados, vai grudar uma caixa na outra por causa da cola. E pra minha surpresa, não grudou, tá? Então, as caixinhas estavam todas soltas aqui, sem ficar grudando na mão, sem pegar, sem nada. Então, essa cola aqui, ela é muito, muito boa e ela é completamente diferente das outras por causa disso. Bom, pessoal, então aqui, ó, a minha peça, ela já tá prontinha. Eu passei o verniz, aqui no caso, eu passei o verniz fosco, tá? Eu achei que combinou. Acabei colocando aqui, ó, um... é... uma plique, né? De chipboard, lá da Loucas por Caixas. Acabei colocando um pezinho, uns chatons. Assim ele fica mais bonito, né? Ó, fica mais elegante, mais cheio de coisinha. E é claro, se não colocasse nada, eu acho que assim não seria a minha cara, não seria eu, né? Então, é isso, gente. É uma peça super simples, não é? Olha, é só colagem com guardanapo, ó. Ó como ela fica, se transforma, né? A gente dá esse contraste que eu gosto bastante, ó, de uma cor clara por dentro, com a cor escura pintada nas divisórias, ó. Esses acabamentos, esses detalhes que eu falo pra vocês que eles fazem toda a diferença. Então é isso, né, gente? É uma peça muito simples, ela não tem segredo. Ela é mesmo só decopada, né? Vamos falar assim. É uma peça simples, mas eu tenho certeza que você aí vai ter gostado. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Se você não é inscrito no canal, é claro, não deixe de se inscrever, curtam o vídeo, compartilhem pra me ajudar na divulgação. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!